Olá pessoal, neste vídeo nós vamos entender como que o método da rigidez é aplicado a vigas. Então, ao final da aula você vai saber como se constitui a matriz de rigidez que leva a gente a estudar vigas. Uma vez que a gente já estudou o método de alocamentos, é relativamente simples chegar à matriz de rigidez. Veja você, quando eu falo viga, quer dizer que eu tirei todas as deslocabilidades no eixo do meu elemento. Mas o que eu vou fazer aqui é estudar esse elemento, de tal forma que aqui eu vou chamar de eixo x' e na vertical eu vou chamar aqui de eixo y'. Então, uma vez que está na barra, no eixo perpendicular ou no eixo da barra, eu estou colocando esse linha. E imagine você que esse daqui é um elemento de viga, né? E esse elemento de viga tem tanto um nó inicial, nosso termo chamado de nó n, nó near, e o nó f, que é o nó far node. Notem que um elemento de viga, já que eu não estou considerando o deslocamento no eixo da barra, ele pode pegar e ter um movimento em que esse nó vem aqui para cima. Esse movimento eu vou pegar e chamá-lo de d, dzinho, n em y', tá? Então, no nó n, no eixo y', esse segundo nó aqui, eu vou supor que ele vem aqui para cima, e isso daqui eu vou chamar esse movimento de dzinho em f, como está no eixo y', eu vou chamar de f'y'. Linha. Não posso esquecer do linha, tá? Outra coisa é o seguinte, esse elemento de viga, viga já subtende-se que você tem algum momento fletor, né? Portanto, eu tenho aqui rotação, ó. Então, eu vou aplicar aqui uma rotação nesse meu nó inicial, nó n, e essa rotação eu vou chamar de d em n. Uma vez que eu tenho x e y, a rotação eu vou chamar de z, z'. Veja que eu coloco tudo de acordo com a regra da mão direita, todas as rotações e deslocamentos. E aqui, desse outro lado, eu também vou admitir que eu tenho uma rotação, essa rotação eu vou chamar de dzinho em f, z'. Então, o que vai acontecer é que ao final do movimento de translação desse nó em rotação, translação desse nó em rotação, esse meu elemento vai ficar com uma deformada semelhante ao que eu coloquei aqui para vocês. Notem que isto só é possível porque eu tive aqui um carregamento, que agora nesse momento eu vou chamar de q, n, y'. Aqui eu tive um momento aplicado, vou chamar de q, n, z'. Aqui só foi possível porque eu tive um carregamento, uma força concentrada aqui, q, f, y'. E aqui eu tive um momento aplicado que eu vou chamar de q', f, z'. Então, só é possível manter esse elemento nessa configuração deformada, uma vez que eu tenho essa combinação de forças e momentos. Realmente, para eu pegar e analisar isso aqui de uma vez e já colocar qual é a matriz de idês, é bem complexo. Então, o que a gente faz? A gente idealiza que isso daqui é equivalente à superposição de quatro estudos. Então, um, dois, três, quatro. Superposição. Então, o que essa superposição está dizendo? Ao invés de eu pegar e analisar tudo de uma vez, vamos analisar caso a caso. Então, no primeiro caso, eu vou só movimentar esse nó aqui para cima. A rotação aqui continua zero e aqui zero. Então, o meu elemento vai ficar com essa cara aqui. Então, esse movimento que eu estou dando aqui é um movimento que eu estou esperando aqui, que é um movimento dny'. Depois, analiso, vou aqui na sequência, tá? Então, analisei esse movimento, agora vou para a rotação. Então, rotação, esse meu elemento vai ficar assim. Essa rotação é uma rotação dny'. Agora passo para o segundo nó, né? Já fiz esse movimento e essa rotação. No segundo nó, eu assumo que ele vem aqui para cima com o movimento que eu tenho chamado de dfy'. Então, a configuração deformada vai ser essa daqui. Por fim, eu faço aqui uma rotação positiva nesse meu segundo nó. Essa rotação positiva eu vou chamar de dfz'. E ela vai levar o meu elemento a ficar com essa posição deformada. Muito bem. Agora, se eu quero saber, suponhamos, se eu quero saber quem que é qny'. O que eu vou fazer? Eu vou ter que achar quem que é a força que aparece aqui, quem que é a força que aparece aqui, aqui e aqui. Então, são as forças que aparecem no nó N em Y. E esse qny', ele é dado pela soma de cada uma dessas. Então, trago aqui para vocês o formulário que você tinha lá para métodos e deslocamentos. Então, você tinha essa sequência. Veja que é... Eu até coloquei na ordem correta aqui, ó. Então, veja. Primeiro, eu tinha esse elemento que só movia aqui, só que eu chamava de d2'. Aqui, eu chamava de d3'. Aqui, d5', que depois eu chamei agora de fy'. E eu mudei a nomenclatura para coincidir com o material auxiliar que você tem. Então, veja. Quem que é essa força que aparece aqui? Essa força que aparece aqui é uma força de 12EI. Então, nem vou colocar aqui, vou colocar direto aqui. 12EI sobre L³. E ela ainda vem multiplicada pelo d2', né? Que, nesse caso, é dny'. Só que não é só essa. A somatória é com essa também, com essa e com essa. Então, vamos lá encontrar todas essas parciais, tá? Então, ó. Quando eu fiz a rotação, aqui, o que vai aparecer é 6EI sobre L². dFy² vezes dNz'. Mais essa daqui. Então, essa daqui, veja que, na verdade, está para baixo. Então, vou colocar aqui negativo. 12EI sobre L³ vezes dFy'. Por fim, essa vertical que eu tenho, veja aqui no teu formulário, que ela é 6EI sobre L². Então, é mais 6EI sobre L² vezes dFz'. Pois bem. Agora, eu passo a analisar quem que é qNz'. qNz' é o momento que apareceu aqui, aqui, aqui e aqui. Então, isso daqui é igual a somatória desse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Uma vez que eu assumo que isso daqui é dado pela superposição. Então, vamos achar aqui. Então, o meu qNz' é igual. O momento que aparece aqui no meu primeiro, olha. é 6EI sobre L². Então, 6EI sobre L² que multiplica dNy'. O segundo momento aqui, nesse segundo desenho, é um momento de 4EI sobre L vezes dNz'. Terceiro, aqui, nessa terceira configuração, eu tenho 6EI sobre L², que aparece de momento, vezes dFz'. E aqui, por último, eu tenho 2EI sobre L vezes dFz'. Bom, mais uma vez, vamos continuar fazendo isso aqui. Agora, eu quero saber quem que é qFy'. Então, começou a ficar um pouco repetitivo. Quer dizer que você está entendendo o que está acontecendo. O que é o qFy'? É a soma da reação que aparece nessa primeira configuração, nessa segunda, nessa terceira e nesta quarta. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui, está negativo, porque está para baixo. Então, eu vou colocar entre parênteses, menos 12EI sobre L³, que é multiplicado por dNy'. Próximo, qual que é a força que me aparece aqui? Olha, aqui, no meu formulário, está mostrando que é para baixo. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, 6EI sobre L², vezes dNz'. Essa daqui, eu tenho aqui a força que apareceu, de 12EI sobre L³, que está sendo multiplicado pela deslocabilidade de dFy'. Por último, eu tenho aqui, mais uma vez, está para baixo. Então, quer dizer que eu entro com o sinal negativo, e o sinal negativo é de 6EI sobre L², vezes dFz'. Mais um, bom, aqui no meu último, o que vai acontecer é o seguinte, eu estou analisando agora o momento aqui. O momento é dado pela somatória desse, mais esse, mais esse e mais esse. Esse momento eu chamo de Qfz'. Então, Qfz', para mim, é a somatória desse primeiro momento, olha, está no sentido anti-horário, portanto, é positivo. 6EI sobre L², vezes dNz', mais, opa, agora apareceu no sentido horário, portanto, ele vai ser negativo, de menos 6EI sobre L², vezes dFy', mais, isso aqui está no sentido positivo da regra da mão direita, portanto, 4EI sobre L, multiplicado por dFz'. Então, o que acontece? Aqui eu tenho 4 equações, e dentro dessas 4 equações eu consigo relacionar todas as forças e momentos necessários para manter uma configuração deformada qualquer, né? Então, isso daqui, essas 4 equações, a gente acaba mostrando ela, colocando ela no formato matricial, que vai mostrar para mim qual que é a relação de Qzinho, ou seja, forças e momentos no eixo local, a matriz de X de Ds, que eu vou chamar de K', vezes d no eixo local também. Então, isso aqui é a matriz de Ds do meu elemento, esse daqui é os carregamentos, né? Força e momento no eixo da barra, deslocamento ou rotação no eixo da barra. Colocando isso daqui no formato matricial, esse daqui é o formato contraído, né? O que é que eu vou ter? É isso daqui, que é o que é apresentado no livro-texto que nós estamos seguindo. Portanto, a partir de agora, a gente vai estar utilizando isso daqui. Veja aqui, alguns detalhes. Primeiro, aqui é anotado, ny', quer dizer que está aqui, nz', fy', fz'. Outra coisa, né? Veja os termos, que nem eu peguei aqui, todo esse vetor, é todo esse vetor, Esse termo é este, este é este, este é este, este é este, e assim por diante, né? Um detalhe que eu acho de extrema importância é entender o que significa cada coluna dessa. Então, cada coluna dessa, que está aparecendo aqui para mim, é o seguinte, é o K, a rigidez, que aparece em cada linha, vou chamar isso aqui de linha i, quando eu movimento, aqui, quando eu movimento, ny', Então, o que está acontecendo? Essa tua coluna aqui, ela vai apresentar para você, no momento em que você move, dny', dny', ou seja, o teu elemento, ele fica com essa configuração, ele vai te dar, na sequência, todos as forças e momentos que você vê no teu formulário. Então, veja, olha, para manter nessa posição, eu preciso, em y, eu preciso dessa força, preciso deste momento 6i sobre L², aqui eu preciso de uma força contrária de menos 12, e aqui eu preciso de um momento de 6i sobre L². Então, cada coluna dessa está mostrando, cada uma dessas figuras, o que é que você tem dos termos atuando. Bom, é isso, muito obrigado, no próximo vídeo a gente vê algum exemplo, tá? Obrigado.